Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje não vai ter vídeo de caçada, nem pesca, nem detectorismo. Hoje eu vou mostrar para vocês nossos novos equipamentos. Um foi a Fácil Negócio, Comércio e Importações, que nos fornece os ímãs e neodímios, os melhores ímãs do mercado, que nos mandou um presente. E aqui a Metal Gold. Metal Gold é a empresa parceira do canal, que fornece todo tipo de detectores de metais, dos mais básicos até os mais sofisticados. E eu vou estar abrindo aqui para vocês verem o que nós vamos estar utilizando daqui para frente. Esse aqui foi um presente que a Metal Gold mandou, que a Fácil Negócio mandou. Eu já sei o que é. Ele já me avisou do presente. Eu não sei, tá? A Aguinar não sabe. Eu também não sei. Esse presente aqui foi um vídeo que eu postei que o nosso amigo Rodolfo falou. Ô, Moisés, vou te mandar um negócio bacana para você usar nos seus vídeos. E aí ele me mandou mesmo. Olha o que é. Olha que bacana! Deixa eu mostrar para a galera agora. que eu vou mostrar para vocês. Suspeito! Suspeito! Joga no cantinho com o papai a sujeira. Galera, isso aqui é uma maleta que vira um carrinho. Para que isso, né? Carrinhos de compra dobrável. Eles fornecem esses carrinhos lá. Vou deixar o link na descrição da loja. Ele viu meus vídeos. Ele viu que eu levo uma caixa verde onde a gente pega de um lado, pega do outro. Mostra que difícil. Eu não sei abrir isso aqui, mas eu vou aprender. Calma aí. Ó, tem uma nova instrução? Vamos lá. Não sei o manual. Aqui, galera, ó. Fácil Negócio www.facilnegocio.com.br É isso aí, galera. Livere as travas e desdobre a caixa. Livere as travas e desdobre as caixas. Baixe o fundo da caixa até o encaixe completo. Calma aí. Calma aí, gente. Deixa eu mostrar para a galera como é que é. Aí, galera, tem um fundo aqui, ó. E aí, os pequenos achados da pesca a gente consegue colocar aqui. Tem a rodinha onde a gente pode puxar. É, a gente sai... A gente sai da pesca, né? E tem que ficar carregando a caixa, galera. Então, para você que pratica pesca magnética, galera, tem um link na descrição. Como a minha filha falou. O que dá para fazer, filha? É fazer piquenique. Coloca o piquenique. Dá para ir fazer piquenique, colocar comida aqui dentro. Não é só para pesca também, né, galera? É, serve para ter mil e um. Nossa, muito bacana, ó. Tem o fundo aqui certinho. Aí, aqui. Eu vou aprender, galera. Calma aí. Puxa aqui. Dobra aqui. E é isso. Rodolfo, Deus abençoe, cara. Muito obrigado. Amamos o presente. Amamos. Agora, esse aqui que eu estou mais curiosa. Esse aqui... na parceria com a Metal Gold. Tomar cuidado aqui. Galera, vou dar um cortezinho na hora de abrir aí. Tá? E aí, eu vou dar um cortezinho. E aí, eu vou dar um cortezinho. E aí, eu vou dar um cortezinho. Bom, galera, conseguimos abrir a caixa aqui. Veio bem embalado. Isso aqui veio... Lá do norte. Lá do norte. Lá do norte. Lá do norte, né? Lá do norte do Brasil. Vem uma bolsa, galera. Uma bolsa, galera. Que é do papai. Que é do papai. Mamãe. Não, do papai. E aqui, galera, você pode colocar detector. Tem um... Olha que bacana. Maltinho aqui dentro. Coloca o seu detector aqui, né? A bobina pra cima. E pra você tá carregando os acessórios. É, dá pra pôr uma garrafinha de água. Dá pra pôr bastante coisa aqui. Muito bacana, galera. Aqui, ele me mandou três camisetas. A Metal Gold. É uma pra mim. Uma pra Aguinara. E outra pra você, velho. Pra você. É. Mandou uma pro velho também. As crianças não tem. Ele não tem a camiseta menor ainda. Assim que ele tiver, eu vou pedir pra ele me mandar duas. E aí? Ó. Ficou bom? Ficou ótimo. Aí, galera. Camiseta. Já bota. Pode entrar em um ciclo. E isso. Por aqui um patinho. Vai pra mim, gente. Aqui ele me mandou, galera, um pinpointer. Pro Pin 15. Hoje a gente tava usando um pinpointer mais fraquinho. É que nosso. Não conta a surpresa que tem. É que nosso. É que nosso. Bom, galera. Aqui ele mandou um pinpointer da Minelab. Detector à prova d'água. Ele funciona com uma bateria. 9 volts. É isso mesmo? E... Tem a capinha. Tudo certinho. Isso aqui você encontra tudo lá na loja da Metal Gold que eu vou deixar o link mais fácil aí na descrição. Eu vou adiantar já agora, galera. É... Se você entrar no link que eu deixei na descrição e colocar lá até um campo lá desconto. Cupom de desconto. Você usando o hashtag Moji você consegue ganhar um desconto usando o código nosso lá. Hashtag Moji. Hashtag. Hashtag. Vou deixar aqui no cantinho. E o Tchan. O Tchan. O Tchan. Tchan. Tá aqui dentro, galera. Tá. Desde quando eu comecei o detectorismo sempre quis comprar esse aparelho. Quando eu comprei minha MX Sport foi logo no começo da pandemia e eu consegui um desconto enorme por causa do dólar não sei o que. O equipamento tava parado numa loja que eu tinha comprado. É... Mas o meu sonho era esse aparelho. Não. Eu só era esse aparelho aqui, galera. É Kinox 800. E... Ele me mandou. Vou mostrar aqui pra vocês. Veio uma bolsinha aqui onde hoje a minha esposa já usa uma dessa. Agora eu tenho uma pra mim. Veio os manuais. Deixa o papai tirar daqui pra eu tirar esse budinho. A bobina do Kinox. O que é bobina? É onde... Pega o metal. Esse aqui é onde passa no chão. Pega o metal. Essa aqui é a bobina. Ele me mandou uma balança, galera, de precisão pra eu pesar todos os anéis de ouro que eu vou pegar, galera. Prometo. Não tem nada de ouro ainda no meu canal. Eu vou pegar agora, eu vou. Faça um favor de perder. Mandou uma pazinha. Agora ele vê que ela suporta. Isso aqui é a proteção do painel aqui da... da Kinox. Contra areia, poeira, essas coisas. Primeira vez que eu pego a Kinox na mão, galera. Nunca tinha... Nunca tinha visto nem de perto. Muito bonito, galera. E leve. Levíssimo. Só não deixa, por favor. Só não deixa. Calma. E dentro veio as hastes, né, galera? Parece uma flauta. As hastes, parece uma flauta, né? E também, galera, vou abrir aqui pra me ter certeza que eu acho que eu sei. Aqui é a proteção aqui do cabo, né, do braço. É. E tem um aparelho aqui que eu ainda não sei pra que que funciona. Mas eu vou aprender. É... Eu vou aprender pra que que funciona isso aqui, porque eu não sei ainda, galera. Tem bastante coisinha aqui. É... Não tinha ver com a caixa antes. Então... É... Tem mais uma coisa aqui que eu quero... Tem uma aí que eu quero... Deixa eu pegar aqui, por favor. Por favor. Que é essa caixa aqui. Vou aprender a mexer depois aí. E aqui, galera? Essa bolsinha... É o que eu tava imaginando. É um fone de ouvido sem fio. Né? Eu não vou utilizar muito o fone. É... Pra vocês estarem ouvindo o barulho do equipamento, né, na hora ali da gravação. Então, eu não vou utilizar muito. Normalmente, eu vou utilizar quando a bateria da minha GoPro acabar, essas coisas aí, eu vou estar utilizando o fone. Mas não é uma coisa que eu vou utilizar muito. Tá o cabinho, provavelmente, pra mim ligar com o fio, talvez, né? E tem esse aparelho que deve ter uma bateria, alguma coisa, um recarregado, alguma coisa assim. E tem esse aparelho que eu acho que é pra mandar o sinal para o fone de ouvido. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. A gente sempre tá trazendo uns vídeos muito bacanas aí de pesca magnética e detectorismo. Agora, vamos ter sucesso no detectorismo. Se Deus quiser, ele vai nos abençoar com alguns objetos bem legais aí pra gente trazer pra vocês. Peço, se você for adquirir um detector de metal, pesquise aqui no site abaixo, que eu vou deixar aqui na descrição. E com certeza aí o Shibai lá da Metal Gold vai fazer um preço bem bacana pra vocês aí. E também, se vocês quiserem um ímã de neodímio, faça um negócio e comércia importações. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Até mais. E quem vai fazer o fui? Eu fui! É isso, galera. Até mais e... Eu fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau.